É bem melhor se amar do que ter a razão Não me engane e se engane também Eu e você, você e eu, tá tudo bem Hoje faltou luz na minha casa e eu senti sua falta, senti sua falta Eu andei solto pela madrugada e eu senti sua falta, senti sua falta Não me engane e se engane também Eu e você, você e eu, tá tudo bem